Alô, por gentileza, eu gostaria de falar com o Serginho. Qual deles? Como qual deles? Desculpe, senhora, quem está falando? A mãe deles. Oh, um prazer falar com a senhora. Mas quantos Sérgios a senhora tem? Três Sérginhos, que gracinha. É? O Cabral, o Malandro, acho que pode ser... Ah, e o Marreco, esse que o pessoal chama de Marreco, eu queria falar com ele, ele pode atender? Onde é que ele está? Hein? Ah, desceu para o Play, está brincando no Play com os amiguinhos. Chama ele, chama ele, eu aguardo, chama... Não, diz que sou eu, ele adora falar comigo. Obrigado. As velas do Mucuripe vão sair para pescar, vou levar as minhas mágoas para... Alô? Serginho, querido, querido, que saudades. Não, eu estava em casa. Não, eu estava vendo o noticiário. E o que você estava fazendo no Play? Estava jogando? Jogando banco imobiliário. Foi mesmo? Destruiu três imobiliárias dos inimigos. Ah, você é supimpa, supimpa. Acabou com a construção civil, não foi? Ah, 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 ficaram a ver navios. Que maravilha, você é brilhante. Não, você é brilhante. Você sempre ganhou medalha de mérito. Lembra aquelas medalhas a ouro? Medalha de ouro. Que não é bem de ouro. Você se a bota na cristaleira, com dois meses ela está preta. Ah, 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 ah. Mas, criatura, que coisa horrível que estão argumentando, arguindo contra você. Diz que invadiram o seu back-order face. Invadiram sua privacidade. Eles entraram por onde, meu filho? Por trás, foi? Back-order face, sei, pelo orifício de trás. Entraram por trás. Você quando entrou naquela estocadora de vento, você entrou por onde? Pelos nove buracos. Claro, não precisa entrar por trás só. Mas eles entraram por trás. É bem próprio, é bem próprio desse sujeitinho que faz isso. Porque ele é assim, ele é colado com o tal do Jean Wyllys. Eles gostam de entrar por trás, entendeu? Entendeu o que eu estou falando? É uma charada. Quem é que gosta de entrar por trás? Não é o minhocão, entendeu? Exato. É o mesmo grupo. Aqui entre nós, ele é meio estranho, entendeu? E seu amiguinho, como é que está? É aquele amiguinho? Não, o amiguinho de sempre. Não é os ocasionais. Aquele tem o nome de xarope. Campanhol. Andarou. Agarou, agarou. Exatamente. Que burgante. Está melancólico também, né? Porque ele pensou que ia ser promovido. Claro, é um direito de vocês. Não, você teve uma carreira meteórica. Você é impressionante. Você passou do primeiro ano, da primeira série, você já foi para a oitava série e já está fazendo faculdade. Já, já você está tirando diploma. Eu gosto do seu bom humor. Eu gosto. Você tem um quê de provinciano, sabe? É como se você tivesse saído do interior, mas o interior não saiu de você. O que é uma coisa muito importante. Mantenha essa coisa de província. Essa coisa de jeca. Com todo respeito, pessoal de província. Mas tem gente na província que é cosmopolitana. Tem gente que é jeca. Não estou ofendendo. Mas Arope, por exemplo, fez um jeca maravilhoso. Quem criou o jeca foi Monteiro Lobato. Comunista, né? Exatamente. Desculpe, eu não quis fazer a associação de você com o jeca comunista com o Monteiro Lobato. Entendeu? Que é tudo comunista. É um complô contra você, meu filho. Não chora, não chora, Serginho. Não chora. Siga com altivez. Não, não responda nada para eles. Quando eles começaram a perguntar, sai. Dá uma rabanada e sai. Não quero falar. Não vou falar. Usa a sua voz maviosa. Fala assim. Não vou falar. Não quero falar. Quê, 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 quê. E sai. Claro, amor. Desculpe chamar de amor, mas... Eu vi você crescer. Vi você nascer. Quem diria que você daria para isso, né? Mas desde menino você era assim. Você conseguia enrolar. Você conseguia embananar e ganhar no jogo do Resta 1. Lembra? Era você jogando contra você mesmo e você conseguia enrolar você mesmo. Você fazia o maracutaia para você mesmo. O pessoal ficava doido com sua inteligência. É uma coisa impressionante. Tá certo, querido. Não, eu ligo outra hora. Eu sei que você... Tá muito ocupado, né? A garotada no play. Mas você já sabe brincar. Já desce para o play. Então. Ah, tem um lá que só gosta de brincar de arma, é? É perigoso ele, né? Ah, é só basófia, é da boca para fora, é? Mas ele gosta... Metralhadora, revolver, essas coisas. Bang, bang. Polícia e ladrão. Isso. E você... Polícia e ladrão, você escolhe o quê? Ah, você não brinca. Você se recusa. Sei. Você fica brincando de queimado. Aquele queimado. Aquele que joga a bola. Tá queimado. Tá queimado. Tá queimado. Cuidado para não se queimar mais ainda. Tá certo. Amei falar com você, viu? Nossa, como eu gostei de falar com você. Não, porque hoje é o dia dos namorados. Eu falei, ah, deixa eu dar um abraço em meu amigo Serginho. Mandar um beijo também para o amiguinho dele. O tal do Agarol, né? Que eles são juntinhos. Não, a gente sabe das coisas, né? Quem me contou foi o João Willis. O João Willis tem uma língua imensa. Tá certo. Um beijo. Um beijo grande. Claro. Ah, sei. Saudades da província. É. Mas fica cantando. Canta que mata a saudade. Maringá, Maringá. Depois que tu partiste. Estuda aqui e fica... Não chore. Eu só estou cantando uma música da época. Depois que tu partiste. Estuda aqui ficou tão triste. Que eu garrei a imaginar. Olha que coisa linda, né? São músicas do cancioneiro popular brasileiro. Tá certo. Um abraço. Um abraço para toda a família. Um abraço para a senhora. É sua mãe também. Que me atendeu também. Eu nem sabia que você tinha mãe. Olha. Pensei que já tinha ido. Tá aí. Firme e forte. Tá certo. Fica com Deus. Um abraço. Foi. O Serginho. Adoro o Serginho. Olá. Você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se. E não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho. E não esqueça, depois de se inscrever,